A atratividade e a proporção divina. A proporção divina, também chamada de proporção Fibonacci, proporção Fi, proporção Áurea, são sinônimos de um número mágico que é encontrado em tudo na natureza. Então a natureza, vocês vão olhar nesse vídeo aqui embaixo, nós temos toda uma sequência que Fibonacci encontrou, que a razão desses números da sequência chega nesse número 618 e que é presente em tudo na natureza e, portanto, a gente se sente bem na natureza. E se sentindo bem na natureza, aí a natureza estando dentro dessa proporção, quando a gente foge da natureza ou a gente visualiza algo fora dessa proporção, isso pode gerar uma certa estranheza aos olhos de quem vê, diminuindo a atratividade. Então hoje, por exemplo, no corpo humano, a gente tem a razão das falanges, é 1,618 vezes maior do que essa, que é maior do que essa, a razão entre os dentes, esse é 1,618 vezes maior do que esse, a boca é 1,618 vezes mais larga do que o nariz, a altura do corpo humano pela altura do umbigo é 1,618 vezes maior, do braço para o antebraço é 1,618 vezes maior. Então assim, tudo na natureza segue esse padrão. Se eu colocar uma mão que não acompanha a proporção de Áurea, a proporção divina presente em tudo na natureza, gera uma certa estranheza e isso diminui, pode diminuir a atratividade. Então essa é uma forma que matematicamente, às vezes a gente pode, nem sempre funciona, mas matematicamente a gente pode sim medir o rosto. Existe uma máscara, a máscara de Macquarty, que é uma máscara que está toda dentro da proporção FI e ele se encaixa perfeitamente nos rostos que são considerados belos. Então esse rosto está totalmente dentro da proporção FI, da proporção Áurea, da proporção divina, e com isso gera uma atratividade maior aos olhos de quem vê. A gente sempre fala, a atratividade não está só na forma fotográfica, a atratividade está no comportamento, no tom de voz, na cor da pele, não só na forma, está no poder, está no dinheiro, pode estar em diversos outros conceitos. Mas na questão estética, da fotografia e da forma, pode sim ser bem importante essa questão da proporção divina. Eu sempre falo que tem duas dificuldades para o médico. Uma é o bom senso estético e aí eu acredito que essa inclusão do médico esteta dentro da natureza, ou nesse convívio da natureza, conscientemente ou não, ele acaba conseguindo colocar o paciente dentro da forma do belo, dentro da proporção do belo, dentro da proporção divina. Por quê? Porque ele está acostumado, o nosso corpo, a nossa mente, ela se acostuma com o nosso meio onde nós vivemos. Então se a gente vive em contato com a natureza que está dentro da proporção divina, é muito mais fácil, inconscientemente ou não, ou matematicamente, ou medindo o rosto, eu colocar esse paciente dentro de uma proporção divina. Então esse bom senso estético é uma coisa que nós brasileiros temos muito forte, por isso que nós temos muitos pacientes de fora do Brasil que nos buscam, por causa do bom senso do médico brasileiro em relação à estética. E muitos médicos não conseguem esse bom senso. E a outra coisa é a questão de conseguir promover naquele paciente aquela nossa indicação. Então assim, pelo meu bom senso estético, você precisa disso, daquilo, está fora da proporção essa parte, aquela parte. E aí a segunda dificuldade dos médicos é de conseguir executar tudo aquilo que ele viu naquele paciente, que poderia deixar ele mais harmônico, mais dentro das proporções, mais dentro da proporção aura, da proporção divina, e com isso conseguindo uma maior atratividade naquele paciente. E aí